Como é teu nome? Meu nome é Ivanilson Bezerra dos Santos. Como foi, Ivanilson? Pra estar em casa, eu tava deitado em casa, os homens chegaram, aí me abotaram. Aí perguntou se eu tinha uma arma, eu disse que não tinha uma. Ele fez, tem o quê? Eu peguei contra ele, ele fez, é melhor você dizer. Peguei disso, cheguei, me amostrei a ele, tinha cocaína, porque eu guardei dos povos. Só isso mesmo. Mas hoje há encontros nessa situação? É, tô aqui preso. Quer dizer, sem ser sua? Não, não é minha não. Se fosse minha, credo de filha, eu dizia, era minha. Como sou cidadão de bem, trabalho, eu não preciso disso não. Deu uma bobeira em guardar? Foi, deu uma bobeira em guardar. Tem filho? Tem dois. Um menino e uma menina. É, e você trabalha? Trabalho. Trabalho em quê? Trabalho de 70. Todo mundo conheceu aqui dentro do Quas Novas. Trabalhei na Crustos Novos, todo mundo conhece. Eu. Aí, numa bobeira dessa de guardar droga, se enrola. Numa bobeira real dessa, me enrolei aí, ó. Pois outro. Aí agora quer uma chance da justiça? Quero. Quero uma chance da justiça. Pra mais nunca eu fazer isso na minha vida, criar meus meninos. e ver CRFs. tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.